É isso aí amiguinhos, então vamos começar aqui, vamos precisar de 10 gramas de fermento para pão Vamos adicionar aqui também 50 ml de leite Essa receita é, o custo é bem pouco pessoal, uma colher de óleo, uma colher de sopa de óleo Nós vamos colocar aqui também pessoal, um ovo Vamos acrescentar 3 colheres de açúcar e vamos mexer esses ingredientes aqui pessoal Primeiramente, muito prático, muito prático mesmo Uma colher de margarina, vamos colocar uma pitada de sal E aqui nós temos a nossa batata pessoal Então aqui nós temos uma batata E meia Que vai dar aí 190 gramas de batata Aí agora nós já misturamos a batata, esse ingrediente E vamos colocar aqui a nossa farinha de trigo pessoal A quantidade da nossa farinha de trigo é 350 gramas de farinha de trigo Não precisa mais do que isso não 350 gramas de farinha de trigo, ainda vamos mexer até o ponto que dá aqui para mexer com a colher de pau Mas depois a gente vai precisar salvar pessoal Vamos precisar salvar essa massa aqui E nem precisa pôr na mesa não, a quantidade é pouca, dá para a gente salvar aqui mesmo Nesse recipiente aqui Então sobe bem, olha, vai ficar desse jeito aqui pessoal Ela fica um pouco ainda de guenta na mão Mas é normal, não coloque muito trigo não Só essa quantidade que eu estou falando Senão vai ficar uma massa pesada Vamos deixar descansar aqui por 30 minutos Vamos deixar ela aqui Vamos deixar descansar por 30 minutos Enquanto ela está descansando Vamos fazer aqui a calabresa O nosso recheio, né? Vamos triturar ela Você pode cortar ela em rodelas Ou se você tiver um processador Você pode triturar ela no processador pessoal Quanto mais fininha, bem picadinha, é melhor Então como eu tenho um processador Já vou processar ela aqui Olha como ficou pessoal Desse jeito Eita que delícia pessoal Que coisa boa Então aqui a nossa massa já descansou 30 minutinhos E nós vamos agora colocar ela aqui na mesa Não vamos salvar não pessoal, né? Vamos só tirar o ar dela Faça desse jeito aqui, olha Vamos só tirar o ar E vamos cortar ela pessoal Vamos cortar ela e fazer umas porções dela Aí esse tamanho foi o que eu escolhi Para fazer meu pão de batata recheado Aí você pode fazer menor pessoal Lembrando que ele vai crescer A quantidade que deu no meu Foi 7 pães recheados Mas poderia ter dado mais Se eu tivesse cortado menor Porções menores Então você unta sua mão Ó Unta sua mão Porque isso ela vai grudar Mesmo untando ela ainda gruda Faça uma bolinha É tipo fazendo uma coxinha pessoal Você vai abrir ela no meio Olha só como é Aí você vai sempre colocando um pouco de trigo Para não ficar grudando Mesmo untando a minha mão ainda grudou um pouquinho Mas é normal pessoal Aí você põe mais um pouco de trigo Aí você faz aí um furo no meio da sua massa E é onde você vai colocar o recheio É simples, não tem segredo pessoal Muito simples mesmo Então vamos lá Vamos pegar aqui a calabresa Já picadinha Por isso que é bom Deixar ela bem picadinha Que vai facilitar na hora da gente fechar Queijo E vamos colocar aqui também requeijão Eita que fica saboroso Pessoal Se vocês estão gostando da receita Deixa um like Se inscreva no canal Pessoal Ative o sininho Olha como você vai fechar Simples ó Simples Você puxa de um lado Puxa do outro E vai fechando Desse jeito Tá vendo Não tem segredo Grudou um pouquinho aqui na mão Mas não tem problema não Eu já fiz Algumas já Algumas Eu já fiz Deixa eu pegar aqui a forma A forma não precisa você untar Ela só farinha Jogue farinha Pronto Eu já fiz uma Jogue só farinha assim na forma mesmo Que é só pra não grudar E vamos fazer esse processo Na outra Você unta a sua mão Faz a bolinha aí E abre lá no meio E é assim pessoal Bem simples mesmo Pessoal Quero agradecer muito Vocês mesmo Que estão curtindo Já estamos aí Com mais de 33 mil Iscritos Queremos agradecer De coração Divulga aí o nosso canal Para a gente bater aí A meta de 100 mil Iscritos Pessoal Nós queremos Bater a meta De 100 mil Iscritos Tá certo Pessoal E nós agradecemos Mesmo de coração Por você estar se inscrevendo Deixando um comentário Peça aí a sua receita Que nós vamos aí Na medida do possível Vamos tentar fazer Toda a receita Que pedir aqui No nosso canal Mas só tenha um pouco De paciência Que vai demorar Um pouquinho Pessoal Porque tem bastante pedido Tem uns pedidos Que é mais fácil Para fazer Tem outros Que demoram um pouquinho Mas vamos fazer todos Pessoal Com certeza Então aqui Deram 7 Tá vendo que tem uma lá atrás Então nós temos aqui 7 Pão de queijo Pão de queijo Pão de batata recheado Vamos deixar descansar Por 30 minutos Então Após 30 minutos Nós Estamos aqui Com o nosso pão Já maior Que ele dobrou De tamanho E aqui nós temos Uma gema Um Pitada de leite Eu vou misturar E pincelar Aqui O nosso pão Aí nós vamos Pessoal Pincelar Todos esses pães E vamos Levar ao forno Olha pessoal 250 graus Aproximadamente Aí De 25 A 30 Minutinhos Fica olhando No seu forno Seu forno For muito potente Você presta atenção Mas não passa De 30 minutos Não Então depois De assadinho Vamos pincelar Ele aqui Com manteiga Margarina Que você tiver Em casa Só para dar Um brilho Nele especial Então essa foi A nossa receita Pessoal Calma aí Que eu vou cortar Para vocês verem Como ele ficou Fofinho Essa foi a nossa Receita de hoje Pão de batata Recheada Pedida aqui Duma inscrita No canal Tá certo Olha só Como ficou E olha como ficou Fofinho Macio Pessoal E saboroso Esse aqui Cresceu demais Ficou legal Tá aqui o recheio Olha que coisa boa Agradeço pessoal Do fundo de coração Do fundo do coração Um forte abraço Valeu Tchau Tchau